Olá, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do programa Tricotando, com o Beto Vital, que sou eu. E hoje nós vamos entrevistar um dos representantes do movimento E.A. Geradaquara, Marcelo Bonholli. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo bem, mesmo possível, sim. Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre o movimento E.A. Geradaquara. Marcelo, o movimento E.A. Geradaquara, ele é o primeiro movimento que foca em fiscalização do Poder Executivo Legislativo? Ou já existiu um movimento anterior? Se existiu, eu desconheço. Se existiu, realmente eu desconheço. Algum movimento que tenha feito algum tipo de fiscalização, mesmo porque não é função da população fiscalizar. Isso aí é a função da Câmara dos Vereadores. E, na realidade, surgiu o movimento justamente pela inoperância da Câmara dos Vereadores. Inexistência da fiscalização por parte da Câmara dos Vereadores. Certo. Antes de tudo, para acabar com os boatos, o Rea Geradaquara é um movimento partidário? Não, o Rea Geradaquara é um movimento apartidário. O que significa ser apartidário? Não é que não gostamos de partido político ou temos aversão ao partido político. Muito pelo contrário. O que nós temos é uma aversão ao sistema político partidário. O sistema político partidário, a gente acredita que ele é falido. Então, para que ele opere mesmo, ele tem que ter uma reformulação. Então, a gente acha que, como houve o Diretas Já, a gente tem que criar uma reforma política já. Ah, sim. O primeiro movimento, o primeiro movimento do movimento Rea Geradaquara, qual foi o primeiro? A primeira ação do Rea, antes do aumento do salário dos vereadores? Na realidade, o Rea Geradaquara, ele ocorreu da seguinte forma. Nós estávamos na internet, sempre na internet, todo mundo discutindo vários assuntos na internet. Então, vocês estavam ouvindo o Facebook? Ouvindo o Facebook. Exatamente. Nós ficamos discutindo vários assuntos na internet. Inclusive, antes mesmo do surgimento do Mundo Branco, que existia, foi um catalisador, uma junção de todo mundo, mas nós ficávamos discutindo alguns assuntos, etc. Então, foi dali que surgiu. Na realidade, como saiu da internet isso? Saiu de uma discussão, porque na realidade todo mundo fala, ah, pô, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e aquilo está errado, isso está certo, isso está errado. E bate boca toda hora com várias pessoas. E nós chegamos à conclusão que não adiantava ficar sentado em uma mesa, atrás de um computador, digitando o que você pensa, sem sair para tomar alguma atitude. O estopinho para que nós saíssemos na internet e fôssemos às ruas, foi justamente o aumento de 60% dos salários dos vereadores. Foi ali que nós resolvemos sair. Sem saber o que fazer, sem saber como fazer, sem entender a medida de orgânica do município, sem entender a medida de lei do município. A gente desconhecia a mesa diretora, desconhecia tudo isso. Ninguém sabia que não existia uma mesa que tinha que determinar as coisas, ninguém sabia como funcionava dentro daquilo dos vereadores, ninguém sabia. Simplesmente achamos errado e foi para o outro. Quando começou a coleta de assinaturas, nós achamos, na realidade, inclusive houve até uma aposta entre algumas das pessoas, que achavam que ia chegar no máximo a 500. Quem mais apostou, apostou 500 assinaturas. Nossa. É, porque na realidade a gente achava que a população não ia sair de casa, para ir até... Porque como não existia pessoas, pé de porta em porta, e nós escolhemos ficar em frente à Câmara dos Vereadores, nós ficamos em frente à Câmara dos Vereadores, mais para pressionar os vereadores do que para coletar assinaturas. Porque, na realidade, a gente não tinha pessoal para ficar de porta em porta. Então, já que a gente não tem pessoal, a gente vai fazer uma parte assinata e vamos apresentar o que for coletado e vamos fazer pressão nesse período. Então, nós fomos em frente à Câmara dos Vereadores. A gente não imaginava que 12 mil pessoas ia se deslocar da sua residência, ia até a frente da Câmara e ia assinar. Só que nós encontramos várias pessoas, 12 mil, né? E pessoas, e jovens até que solicitaram para a mãe, olha, eu vou tirar meu título de diretor porque eu quero assinar. Isso foi um divisor de águas para mim, e para muitas pessoas que estavam lá, que desacreditava totalmente na possibilidade da população se mobilizar. A gente acreditava que a população era totalmente alienada ao que estava acontecendo, que pouco se importava com o aumento dos vereadores, se era 60, se era 30, se era mil, se era... Não se importava. Então, na realidade, nós fomos surpreendidos. com a assinatura, e essa foi a nossa primeira ação. A primeira ação. Primeira ação. E a gente não se conhecia, e conversava. Não sei, pelo Facebook, algumas vezes, a gente batia a boca, desconcordava em algumas coisas que eles punham, e eles não concordavam com coisas que eu punho também. Então, a gente ia debatendo e chegando às conclusões. E foi isso, a gente não se conhecia mesmo. Foi o estopim do negócio todo. Tá certo. Recentemente, a gente estava vendo uma campanha, né, feita pelo Reage, e provavelmente uma outra, que eu peguei muito no ar. A primeira é sobre a história de pintar o buraco. Como que funciona isso? Está dando retorno, se não está dando retorno, se estão tendo problema... Não, na realidade é o seguinte. Nós começamos essa história de pintar o buraco. Para quem acompanha a internet e vai atrás dos postos antigos, a muito tempo. Não é uma coisa, como dizem aí, vai eleitoreiro. Não, não é. Nós começamos muito tempo antes, e nós fomos lá, pintamos o buraco, fizemos uma seta, passou um período, a prefeitura foi lá e tampou o buraco. Aí passou, acho que umas duas, três semanas, nós falamos, vamos pintar uns cinco, em vez de pintar só dois. Aí fomos pintando uns cinco buraco, aí a prefeitura foi e tampou o buraco. Aí, na véspera da eleição, a gente não tinha tinta de dinheiro, porque nós não somos uma organização cheia da grana, nós somos um bando de pé rapado, entendeu? que se organizou para fazer alguma coisa. E nós conseguimos lá, juntando os trocos, inclusive estou devendo até hoje, eu peço desculpa para o senhor aí, uma hora eu vou pagar, uma cingulada de tinta, latex, que está pendurada lá, eu vou ter que pagar o peão. E nós fomos pintar os buracos na rua, pintamos um monte, aí que deu a proporção que deu, e a prefeitura realmente está pintando. Na realidade, isso não foi para afrontar a prefeitura, nem para afrontar ninguém, pense o que quiser. porque muita gente vai falar, não é para afrontar, então, é para afrontar, é de aposição, que penso que tiver que afrontar. Isso na realidade vem de uma, de uma lei já federal, e vem do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a gente tem o dever de sinalizar um buraco, que possa causar dano, ou acidente de trânsito. Isso na realidade é um dever do município, do estado, da federação, quer dizer, um dever não, é uma obrigação do município, da federação, e um dever do cidadão. Porque na realidade, se você estiver passando de carro, de um buraco, que pode causar um acidente, e você desviar e falar, dane-se, na realidade você está sendo conivente. Porque se o motoqueiro que vier atrás, cair nesse buraco, e se arrebentar inteiro, você podia ter evitado. Então, a gente fez o que? A gente está sinalizando, e muita gente agradece. Apesar de ter muita gente criticando, muita gente agradece. Deixou de bater pneu de moto, em tampa de bueco, saltada para fora, deixou de cair de... Eu já caí em buraco, umas cinco vezes. Eu, uma vez, estava com a minha esposa, uma chuva torrencial, nós saímos do shopping Jaraguá, damos a volta, que eu moro no Vale do Sol, então nós demos a volta por trás, ali pelo Lu. Tinha uma cratera, no meio da rua, a roda da frente, eu estava devagar, ainda bem, a roda da frente engatou, de um RL com a moto, ela caiu, não pranchou na água, e caiu assim. Na realidade, como a gente não sabia, como a população não sabe que tem direito, não é isso, acabamos deixando para lá, foi lá, vamos consertar, acabou, foi um erro nosso, mas não, a população tem o direito de cobrar a prefeitura, caso sofrer qualquer dano. Se ela sofrer um buraco, ou sofrer um dano sobre o buraco, se ela cair numa calçada, porque a calçada está com um buraco, porque entende-se por via pública, as calçadas também. Então ela está andando numa calçada que tem um buraco, uma rachadura, ela tropece, cai, quebra a perna, ela tem o direito de cobrar da prefeitura. Tanto que é uma calçada irregular, a prefeitura, dependendo da situação, ela pode chamar a atenção, né, do proprietário da casa, formando que a modificação dele. Contar um caso muito rapidinho, a minha mãe, a minha mãe tropeçou uma vez numa calçada, que ela fez um machucado muito sério no joelho. Só acho que meu tio é meio bárbaro, meu tio segurou ela, pegou a agulha e fez um ponto na frente de todo mundo. Mas, se ela soubesse dessa lei, se o real que fosse anterior a isso, com certeza ela tinha, e na prefeitura, e cobrado, porque foi problema de furo no DAE. O buraco que o DAE faz encalçada, e às vezes não tapa. O que acontece é o seguinte, muita gente fala que, o que nós estamos fazendo, é para evidenciar as falhas da prefeitura. E que a gente não fala que o prefeito anterior tinha buraco na rua. Mentira. A única coisa que eu peço às pessoas que falam isso, é que me dê uma máquina do tempo e 50 linhas de tinta, que eu vou pintar lá atrás, sem problema. O Real de Araracóis não existia. Tanto é que se teve três anos de prefeitura, de administração do magistrado Barbier, ninguém falou nada. Ninguém pintou um buraco, ninguém falou nada. O Real de Araracóis surgiu ano passado, no último ano do mandato dele. Então, se fosse uma coisa eleitoreira, a gente estaria fazendo isso desde quando ele assumiu. Sim. Entendeu? Então, é esse que é o maior problema, na verdade. E o Real de Araracóis também agora está fazendo uma outra campanha, como você perguntou. Que é essa campanha, quero saber também. É. Que é referente ao seguinte, o vereador, todos eles foram até a televisão e falaram assim, vote em mim, eu pretendo cuidar da sua cidade, pretendo fazer isso, pretendo fazer isso, confie em mim para representar você na Câmara dos Vereadores. Então, se ele pediu voto para representar a população na Câmara dos Vereadores, por que que este ano que vem ele vai assumir uma secretaria? Ele vai deixar de representar a população. Entendeu? E outra, o que ninguém diz e que ninguém sabe, a Câmara, os vereadores servem para quê? Para fiscalizar o Poder Executivo. São três coisas principais. Fiscalizar, fiscalizar o Poder Executivo, resumindo, o que a Prefeitura fizer, ele tem que analisar, saber, entender, para não causar dano para o município. E se for causar, avisar a Prefeitura, se a Prefeitura se negar e passar por cima, ele julgar, porque cabe julgar também. É função da Câmara dos Vereadores julgar o Executivo e julgar os seus pares. Ah, por isso que teve a história da cassação. Exatamente. Ah, tá. É a obrigação dele julgar, mas só que eles evitam esse tipo de coisa porque tem aquele corporativismo. E outra, como você vai fiscalizar o Poder Executivo se o Legislativo tem uma maioria que apoia o Poder Executivo? Não, e outra. Vamos pensar assim, um cara chega lá, um vereador pega no microfone e fala, eu sou líder da Prefeitura na Câmara. Como ele pode ser líder da Prefeitura, do Executivo, na Câmara dos Vereadores se a função dele é fiscalizar esse Executivo? Então ele está sendo computado pela Prefeitura? Então ele é comprado pela Prefeitura? Isso não existe. Entendeu? Porque na realidade eles deveriam ser todos isentos dependendo do partido que elegeu eles para analisar caso a caso que vier da Prefeitura para que seja feita a oposição justa, não a oposição burra que hoje nós temos também a oposição burra. Aquela oposição que não importa o projeto que vier, ela barra. Ah, tá. O que é um erro também. Então ela tem que analisar e se for bom para a população tem que passar. Agora se for uma coisa absurda não pode passar. Então a oposição às vezes se coloca no papel de barrar tudo e tudo está errado. E a situação se coloca no papel de tudo tem que passar. Então fica essa briga, essa disputa e quem sempre perde a população como a gente está vendo agora um prejuízo aí de cem e poucos milhões de reais que a Prefeitura está levando no longo e pelo jeito vai continuar a crescer. Tá certo. Então a gente vai um minutinho para o intervalo e já já a gente volta para falar um pouquinho mais com o Marcelo. A Dilson Vital Turismo 20 anos de tradição em Araraquara o número 1 em viagens rodoviárias. Tem Ropihari tem São Paulo tem Olambra tem Olímpia tem praias roteiros mais calmos roteiros mais agitados e agora também com os roteiros da CVC. A Dilson Turismo e os endereços Rua Padre Antônio Cesarino Rua Padre Duarte e o telefone é 3332 7715 a Dilson Vital Turismo. Você já conhece os Centros de Formação de Condutores Educar aquele da Avenida Brasil? Então o CFC é teórico Educar tem cursos de formação de condutores para primeira habilitação renovação de CNH e reciclagem para motoristas infratores. O endereço é na Avenida Brasil número 367 e os telefones 3332 3389 e 3397 7224 CFC Teórico Educar da Avenida Brasil. Um domingão à tarde bate aquela fome o que fazer? Pega as crianças e vem pra Bueno comer as coxinhas douradas de Bueno de Andrada onde? Na mercearia Freitas as originais isso mesmo a mercearia Freitas não tem franquia então você só pode comer as deliciosas as formidáveis as fantásticas coxinhas de Bueno aonde? Na mercearia Freitas tem coxinha de frango brócolis camarão carne seca bacalhau um monte de sabor tem um molinho especial um amplo espaço e aonde é? em Bueno de Andrada e o telefone 3335 4176 de novo 3335 4176 e lembrando São Carlos Araraquara Araraquara Ibaté Ribeirão seja onde for as coxinhas originais só na mercearia Freitas em Bueno de Andrada problemas com português? já basta né? pra isso tem o criar sistema de ensino em língua portuguesa com aulas individuais ou em grupo professores graduados e as matrículas já estão abertas e o inglês e o alemão? pra isso tem a que também tem cursos individuais ou em grupos e seus professores graduados as matrículas já estão abertas e o endereço rua voluntários da pátria 1634 e o telefone 3332 3111 voltamos e voltamos com o Marcelo Boioli do movimento Reagida da Aquara e agora minhas perguntas vão ser um pouquinho mais polêmicas estamos falando de Araraquara evidentemente primeiramente quando vocês vão tentar fundar uma ONG do Reagida? a gente está na dúvida ainda porque é o seguinte como o Reagida da Aquara é uma a nossa função a nossa ideia e a nossa vontade que se permaneça apartidária justamente para não ser manipulada por um partido político o nosso medo de se tornar ONG é justamente em algum momento nesse processo de virar ONG ou até mesmo a gente conseguir segurar essa ONG como apartidária por um período de sei lá quatro anos cinco anos e depois quem vai assumir? será que essa pessoa vai ter a mesma ideia de se manter isenta? ou ela vai assumir um papel de querer fazer alguém pular de cá alguém pular de lá então isso é o que a gente não quer não querendo isso a gente vai lutar até onde a gente der lado a lado sem saber sem criar ONG por quê? porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer alguma coisa para a população nós não estamos aqui para ser salvador da pátria de ninguém e nem se colocar como heróis para ninguém mesmo porque eu acho que se cada um sentindo o coração que é um reage Araraquara que venha para a rua pintar buraco na frente da sua casa na esquina aonde for porque na realidade a população tem que se mexer não é o reage Araraquara que tem que se mexer nós estamos tomando de tudo nós estamos fazendo tudo que é possível e botando a cara tapa de verdade se nós já estamos botando a cara tapa tudo que eles pintarem buraco na rua quem foi? foi o reage então não se preocupa vai lá pintar buraco e a população tem que se mexer é o que a gente quer fazer nós temos dois trabalhos um apontar o que está errado e tentar corrigir e dois educar quem está chegando para aprender a fazer uma política para aprender a participar da política porque é essa política que denifica a vida das pessoas por aí como saúde educação etc certo falando de não falando das eleições para frente vamos falar daqui para trás a gente teve uma situação uma oposição na Câmara de Vereadores a oposição foi feita pelos três vereadores da base do PT que não é a base governista mas é o PT que foi a Marcia Lia o Carlos Nascimento e o Ed Lott minha pergunta como oposição você acha que foi uma boa oposição você acha que foi uma oposição ruim mediana o que você acha da oposição como eu te disse a gente não tem muito conhecimento do que é do que é a política ainda então eu te falaram que eu tenho como opinião e nós temos como opinião porque a gente se conversa na nossa opinião não houve uma oposição não existiu uma oposição a oposição ela estava ali para marcar território simplesmente isso por que isso? porque a gente acha que a oposição ela tem que ser oposição entendeu? ela é oposição então ela seja uma oposição inteligente é um projeto de lei que tem que ser analisado como a pá depende do orçamento orçamento da prefeitura 500 e poucos milhões vai se gastar 700 milhões? vamos analisar então porque não pode gastar mais do que vai receber entendeu? não pode fazer isso não pode fazer aquilo então vamos acertar mostrar a verdade e fazer a população enxergar e se a situação quiser fazer isso passar a todo custo e passar que eles vão até a população e tragam a população para a câmara para lutar contra aquilo porque aquilo vai prejudicar o município só que não foi isso que aconteceu a gente teve vários casos aí de situação por exemplo aumento de cadeira foi passado do guela abaixo aumento de salário foi passado do guela abaixo teve gente da oposição que votou a favor então são coisas que foram acontecendo em que a população acaba desacreditando numa oposição real a oposição se um vereador for contra o que tiver ali dentro ele resolver realmente ser contra aquilo não passa não passa porque ele vai levar isso para a população ele vai procurar o poder judiciário ele vai explicar o que está acontecendo ele vai buscar meios para que aquilo não aconteça e isso a gente não viu nesses últimos anos esse é o nosso modo de pensar tá certo e ó para finalizar minha última pergunta tá bom eu queria saber o que que você enquanto movimento tá o que que você espera da próxima da próxima da próxima da próxima da próxima composição da câmera na realidade essa essa composição da câmera nos deixou um pouco preocupados porque existem existem pessoas ali dentro que eu acho que não deveriam estar ali essa é a minha opinião pessoas novas ou pessoas que já estavam pessoas que já estavam e pessoas que não estavam tá é e eu acho que isso vai vai eu espero ser surpreendido tá porque na realidade como brasileiro o brasileiro não desiste nunca né a gente espera ser realmente surpreendido por uma por uma por uma oposição consciente e por uma situação consciente que o pessoal da base também seja consciente que eles estão administrando ou fiscalizando ou julgando sei lá para a população e não para a prefeitura tá porque hoje em dia se você percorrer as sessões da câmera da câmera de um tempo pra cá você vai perceber que que tudo que aconteceu foi totalmente assim goela baixo prova disso foi a última tentativa de se fazer aquele eu esqueci até o nome do 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 nome financeiro correto pra se fazer a história da abertura de crédito pra privado uma coisa assim o que acontece é o seguinte ali pelo que a gente conseguiu levantar houve uma tentativa da prefeitura passar um projeto que ninguém sabia prova disso que você pegasse filmagem você vai ver que até os vereadores da própria base se surpreenderam com a situação porque eles não sabiam nem do que se tratava não era privatização como disse a oposição erroneamente não deveria ter dito aquilo deveria ter analisado antes de falar entendeu e depois se colocou numa posição de bater o dedo que era e por outro lado se você analisar friamente o que seria o que daria tudo aquilo seria como se fosse uma privatização entendeu só que assim tudo tem que ser dito do jeito que é e não do jeito que aparenta ser então a oposição não foi uma posição inteligente e a situação também não porque a situação só não passou o projeto não tendia porque ninguém sabia do que se tratava nem lendo o projeto não entenderam por isso que o balcão foi marrado não por outro motivo correto? tá corretíssimo você está dizendo que sou eu quem sou eu bom muito obrigado Marcelo Marcelo Bonioli é bom que ele bate a política é um bom de nome então aqui foi mais uma edição do Tricotando obrigadíssimo de novo é importante agradecer o movimento e é assim mesmo a gente termina muito obrigado porque é Tricotando que a gente se entende que a gente se entende a gente se entende e aí Legenda Adriana Zanotto